As mais cordiais saudações a todos os telespectadores. Já estamos no ar para mais 30 minutos de muita informação com a TV Surdo. Olá, você é em casa. Da equipe da TV Surdo, vão votos de que tenha tido uma ótima semana e que a próxima seja ainda melhor. Fique atento ao que preparamos para o programa de hoje. Que problemas a violência doméstica pode causar em crianças? Saiba quem foi atleta do ano em desporto paralímpico. Deputados do Parlamento Infantil querem ver resolvida a situação de casamentos prematuros. Fique atento a estas e mais histórias em Jeito de Notícia, aqui no programa mais inclusivo de Moçambique. Todos os dias ouvimos casos de violência doméstica nas famílias moçambicanas. São situações em que os casais trocam agressões físicas diante das crianças. Ou mesmo em que a própria criança é violentada pelos seus progenitores ou familiares mais próximos. Nós fazemos uma pergunta. Você aí em casa, como pensa que a criança fica após vivenciar este tipo de situações? A reportagem que segue vai mostrar isso. Se for aplicada no corpo, nós vamos ter os traumas físicos. E se for uma violência em forma de negligência ou sofrimento psicológico, dor psicológica, para além dos físicos, podemos ter também traumas psicológicos. As consequências da violência doméstica podem estar marcadas no corpo ou na memória da vítima para o resto da vida. Tal como explica Wils Afumo, chefe do Departamento de Saúde Mental no Ministério da Saúde. A violência doméstica pode trazer consequências muito negativas, principalmente se é aplicada na fase inicial da nossa vida. Porque, como nós sabemos, a criança ainda está em desenvolvimento. E se ela recebe uma violência que é um impacto negativo inicial, pode prejudicar a sua formação. Enquanto indivíduo, enquanto pessoa que tem que contribuir com a sociedade. Porque na sua formação, ele estará já com algum grau de deficiência. Muitas vezes, a violência é baseada em práticas de princípios sociais. A sociedade entende que a violência pode ser aplicada para castigar, como forma de educar, inclusive. E quando é assim, dentro da casa, os pais podem fazer sem saber que estão a fazer mal. Ou seja, é um ato socialmente aceito. Em caso de violência, a vítima deve dirigir-se ao posto policial mais próximo. Mas muitas vezes, ela não sabe onde recorrer ou receia ir à esquadra, pois seu agressor é uma pessoa muito próxima de si. Muitas vezes, a criança, ela sozinha, não sabe onde buscar ajuda, quando é vítima de violência. Ela tem medo e se a violência doméstica, e vamos entender que a violência doméstica, aquela que acontece dentro do contexto familiar, ela não tem muito bem a quem recorrer. Ou pode ficar com medo de pedir ajuda dentro da casa, ou pode ser que o agressor, afinal, é a pessoa que iria lhe prestar socorro. Em 2016, cerca de 9 mil crianças foram vítimas de violência doméstica em Moçambique, contra 8 mil em 2015. Meus senhores, tomem muita atenção aos atos de violência doméstica que vocês protagonizam. Pois, porque isso pode prejudicar os vossos filhos. Eles podem ter problemas sérios de socialização. O álcool está muitas vezes na origem de casos de violência doméstica. Por isso, a juventude está bastante preocupada. Os jovens organizaram um seminário onde pretendiam consciencializar jovens e adolescentes a abandonarem práticas que os levam ao consumo de álcool e de drogas. A Associação de Jovens com Visão do Futuro está preocupada com a crescente onda de consumo de álcool e drogas por adolescentes e jovens. Por este motivo, organizou em Maputo uma palestra com o objetivo de ajudar a juventude a sair das drogas. O objetivo desta palestra é tirar os jovens que estejam mergulhados no mar das drogas. Uma vez que a nossa juventude se encontre numa fase conturbada, procurem entrar nas drogas para resolver os seus problemas sociais. Os participantes fazem um balanço positivo da palestra e deixam recomendações aos jovens e adolescentes. Ajudam muitos jovens a não seguir o caminho das drogas. E também civilizam muitos jovens a seguir os cursos ou associações que não podem entrar no mundo das drogas. Tendo em conta que este é um período meio morto escolar, a participação dos jovens foi boa. Mas gostei imenso também de ter visto aqui os mais velhos da terceira idade, os nossos pais, os nossos avós. O que significa que este é um assunto muito preocupante no meio da nossa sociedade. Que nós não podemos nos deixar influenciar pelas mais influências através das amizades. Que nós devemos conversar com os nossos pais. Os pais encarregados de educação devem comunicar com os filhos. A diretora do Gabinete de Prevenção e Combate à Droga incentiva os jovens a praticarem desporto como forma de evitar o consumo de drogas. Ter atividades que deveriam fazer para se ocupar aos termos livres. Fazer como os outros jovens também têm feito. Desporto, que é fundamental. Entre outras atividades, nos seus momentos livres. De acordo com o Ministério da Saúde, o consumo de drogas é a terceira causa de perturbações mentais, afetando 3,4% da população moçambicana. O álcool e a droga têm sido apontados como causas de várias doenças, inclusive a cegueira. Mas com certeza que esta não é a causa que fez com que Isaura, Batista, o personagem da nossa próxima história, ficasse cega. Não, Souza. O caso da Isaura é diferente. Vamos compreender melhor na reportagem que segue, produzida por Felizmina Banzi. Minha deficiência foi estranha para mim, tanto para os médicos, porque afinal de contas, eu perdi a visão sem sentir nenhuma dor de vista. Acordei num belo dia, então, no acordo vejo tudo como se houvesse cacimba. Um belo dia, que ficará marcado como negro na vida de Isaura Batista. Eu perguntei para minha mãe, mãe, o que isso passa? Eu estou a ver no voeiro. Ela me diz não. Está tudo claro. A verdade é que desde aquele dia, Isaura não mais veria clareza. Começava uma nova era na vida de Isaura. Inconformada, ela saiu em busca de solução. Uma coisa não estava bem. Então, antes, fiquei durante os 45 minutos, não mudava nada. Se mais não, tinha que ir ao médico. Então, saí de casa, fui ao posto de saúde mais próximo. Mas nada mudou. Isaura teve mesmo de conviver com esta dura realidade. Era outro mundo para mim. O mundo dessa ideia que é uma espiritual. E pronto. Lá foi um momento triste para mim. Porque, quer dizer, entrei até em depressão. Porque fiquei sem saber o que eu faço. Os meus filhos. Eu não posso mais lhes ver. Já não posso ver mais a minha mãe. Eu não posso ver os meus irmãos e a minha família. São várias as causas da cegueira. Sendo a catarata a que mais se notabiliza. Tal como explica a médica Maria Mumbofana, chefe do Programa Nacional de Oftalmologia. A primeira causa de cegueira é a catarata. Existem outras doenças também que podem causar cegueira. Como, por exemplo, o tracoma. Temos deficiência da vitamina A. Que afeta mais as crianças. Temos que prevenir a diabetes. Ou fazer o tratamento correto da diabetes. Evitar os fatores de risco da hipertensão arterial. Sempre que possível, tenham uma consulta de oftalmologia. Nunca recomendo às pessoas que façam a sua primeira visita quando tenham problemas da vista à farmácia. Estima-se que existam em Moçambique mais de 720 mil pessoas com deficiência visual. É chegada a hora de mais um intervalo. Conheça o atleta moçambicano mais cotado em 2016 e quanto recebeu do governo moçambicano em prêmios. Quer saber como assistir à TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV surdo. Vimos no início do nosso programa o desafio que os jovens decidiram travar contra o álcool e drogas. Ficamos a saber do impacto que a violência doméstica pode trazer para as crianças. As crianças moçambicanas pediram o governo para acabar com os casamentos prematuros e violência doméstica durante uma sessão parlamentar. Crianças de todo o país estiveram reunidas no Parlamento Infantil e conversaram com os nossos dirigentes. Perto de 300 deputados infantis de todo o país estiveram reunidos na sexta sessão ordinária do Parlamento Infantil na Assembleia da República. Casamentos prematuros foi o tema de destaque. Nós sabemos que os casamentos prematuros estão mais nos distritos, nas zonas mais... Lá mais para dentro. E que é lá onde a família, por ter um nível econômico muito baixo, acaba por vender sua filha. Casaram com uma idade certa. Porque quando uma menina casa com uma idade menor, ela não está preparada mesmo. Em vez de ela ser esposa, ela passa a ser violada. Este menino também está preocupado com a situação dos casamentos prematuros e tem esperança de que vai saber mais quando for explicado mais sobre o assunto. Falaram que está a presidência dos professores para ensinar com a língua de sinais. Casamentos prematuros. Nesta sessão, as crianças surdas também tiveram seu espaço. Margarida Baloi é uma delas. Conta que seu sonho é ser professora para ensinar as outras crianças surdas. Quero ser professora para no futuro ensinar crianças surdas. Em representação do governo, participaram no evento os ministros da Educação e Desenvolvimento Humano, da Saúde, Juventude e Desportos, do Interior, Transportes e Comunicação, Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Trabalho, Emprego e Segurança Social e da Administração Estatal e Função Pública. Estas situações impedem o bom desenvolvimento das crianças, impedem que tenhamos desportistas de sucesso, como Lourdes Mutola. Ou Ana Flávia Azinheira, que hoje é vice-ministra da Juventude e Desportos. Por falar em figuras do desporto, o governo moçambicano premiou os atletas que se destacaram em 2016. Para o desporto paralímpico, o prémio foi para Edmilza Governo, que levou para casa mais de 300 mil meticais. Edmilza Governo, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, foi uma das melhores atletas premiadas pelo governo. Vou financiar os treinos, vou financiar as condições exatas para poder treinar, para não ter que depender de algum patrocínio. Sofri muito em 2016, até 2019, não quero sofrer mais, então vou procurar pagar o meu ginásio. O destinador paralímpico Narciso Fakir considera que esta premiação serve de motivação para si e para os próximos Jogos desta especialidade. Vai me motivar muito mais a fazer o trabalho que eu tenho feito, do modo em que eu consiga mais atletas para poder exatamente, nos próximos anos, a gente conseguir o pódio e que é para conseguir mais um estímulo. Os atletas agradecem o governo pelo reconhecimento e prometem continuar a trabalhar. Queremos agradecer com mais uma opinião pelos feitos que nós, atletas, temos vindo a fazer ao longo da nossa tarefa. Sabemos que o esforço que o governo teve que fazer para que este evento desse lugar, sendo em conta dos problemas econômicos que o país atravessa, temos que renovarmos a iniciativa. Queremos afirmar que comprometemos em continuar a trabalhar. Para o governo, este é um marco importante para o desporto nacional com destaque para a modalidade do atletismo adaptado. O ano de 2016 assenta-se na história do nosso desporto como uma época de grandes conquistas na arena das competições internacionais, com particular realce ao regresso de Moçambique ao pódio olímpico. E desta feita saudamos, em primeira instância, os nossos distintos atletas, sobretudo das modalidades de atletismo adaptado, canoagem, vela, judo e basquetebol que hoje foram premiados. Foram gastos, ao todo, 7 milhões e 540 mil meticais para premiar as cinco modalidades. Está de parabéns o governo moçambicano por incentivar o desporto nacional. Outra ação que o governo tem incentivado é o empreendedorismo. Lisete foi até o mercado de Chipamanina conhecer o trabalho do sapateiro José Marime. Ultrapassou barreiras, formou-se, construiu uma casa, constituiu família e hoje ensina às jovens a arte que aprendeu há 27 anos. No princípio, trabalhou em uma empresa, mas depois decidiu trabalhar a conta própria. Trabalhei por uma empresa, só que não nos entendemos. Então fui ao Conselho Municipal e este se deu a um espaço no mercado, onde trabalha. Recebi jovens que pediram para eu lhes formar e hoje trabalham de forma independente. Atualmente tenho cinco aprendizes que colaboram comigo. Com este trabalho, construí uma casa e tenho duas com a parte. José Marime está satisfeito com o trabalho que desenrola. Pois é com ele que sustenta a sua família. Não sei fazer mais nada. Vivo deste trabalho. Tenho oito filhos e sustento-os na base deste trabalho. Tal como o Marino, seus colaboradores também se sentem felizes, mesmo com dificuldades na adição do material. Eu compro material na África do Sul. Depois da venda, pago o valor cobrado. Aê, nós é material. Estou há seis anos. Acho que para mim, adoro do trabalho, porque consigo trabalhar bem com velho, não há problema. Se chegar a fase da gente, se dividirmos o pouco que ganhamos, ele divide sem problemas. É chegada a hora de mais um intervalo. No próximo bloco, vamos aprender língua de sinais e teremos a rubrica Mais Vida com Abdul Ramal. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá a todos. Este é o programa da TV Surdo, que passa aqui na sua TV. Bom, como prometido e devido, vamos logo à rubrica Mais Vida. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. O nosso convidado chama-se Rafael Bata, o irmão do cantor moçambicano João Bata. O nosso convidado também é cantor, também é jornalista. Rafael Bata, muito obrigado por ter aceito o convite da rubrica Mais Vida. E quando é que saiu a inspiração de ser jornalista? Eu gostava de ouvir a rádio. Ainda é uma criança, eu recordo que até queria problemas em casa. Porque queria ver as pessoas que estavam falando. Queria ver as pessoas que estavam falando. Então, me diga que já estragou. Exatamente. Mas isso por curiosidade. Então, para dizer que comecei ainda criança mesmo. Além de escrever música e de ser compositor, também escreveu letras de cena aberta da Rádio Moçambique, Mabulco e Acana, entre outros. Entanto que também é músico e gosta de ajudar crianças. Pode-nos falar um pouco do projeto que ajudou algumas crianças com necessidades especiais que conseguiram, pelo canto da música, conseguiram falar. Pode-nos contar um pouco. Exato. Trabalhei na CRIM, Centro de Rehabilitação Infantil da Marilangalene. Lá existiam, nessa altura, não sei agora, se ainda continua, mas eu trabalhei na área musical. Eu cantava, ensinava crianças com deficiências, várias deficiências. Então, eu cantava, crianças que não falavam bem, tinham problemas da fala, não é? Eu cantava para elas, ensinava a cantar, cantavam comigo, não é? E conseguiam outras já falarem através do canto. É uma terapia o canto, não é? Exato, exato. É uma terapia. Trabalhei na CRIM, como professor de música. Também trabalhei numa igreja católica. Eu ensinava crianças da rua a cantar. E, Ander, recordas aqui um de cena aberta, uma barulha que te marcou bastante? Esse orgulho, uau, esse foi o meu texto? O feedback, foi um feedback positivo dos ouvintes, nesse caso? Exatamente. São muitos temas que eu escrevi, mas eu estou num programa aqui de superação. Mas vou falar um dos programas do Jotam, também que foi impressionado um jovem cego que casou com uma, aliás, namorava na altura, com uma mulher, uma moça muito linda, mas as pessoas ignoravam, ou seja, falavam mal. Porque ser o jovem ser cego. Exatamente. Mas era uma história que eu só escrevi, para fazer ver às pessoas que o fato de alguém ser cego pode namorar com alguém, uma mulher linda, não é? E, por coincidência, essa moça, eu dei o nome de linda também. Então, a pessoa que falava mal desse cego, no fim da história, ele também adquire uma deficiência. Então, nós te despedimos por aqui, com promessa de cá voltar, numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada, Abdul, e toda a equipa que produziu a tua rubrica. Aula de língua de sinais. Vocês têm praticado? Não? Comecem agora. E o que vamos aprender hoje? Muito fácil. Hoje, vamos conhecer os sinais das profissões. Vídeo na tela. Olá. Seja bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Hoje, vamos aprender a dizer as profissões. Como pode dizer professor em Língua de Sinais? Como pode dizer professor em Língua de Sinais? Médico. 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 Pode dizer sozinha? Professor. Enfermeiro. Médico. Polícia. Como pode dizer professor em Língua de Sinais? Médico. 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 Enfermeiro. Médico. Polícia Pode dizer sozinha? Professor Médico Polícia Como pode dizer professor em língua de sinais? Professor Enfermeiro Médico Polícia Pode dizer sozinho? Professor Médico Polícia Enfermeiro Enfermeiro Você aí em casa também pode exercitar Até a próxima Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo Pois, chegamos mesmo Num dia em que destacamos a premiação do Atleta do Ano Em que Edmilsa Governo foi considerada a melhor atleta do ano de 2016 Para o desporto paralímpico Destacamos também o trauma que uma criança pode sofrer em casos de violência doméstica Bom, nós nos despedimos e prometemos voltar daqui a mais sete dias Forte abraço para todos Forte abraço para todos Forte abraço para todos